O meu fado é tão muito tamanho Ao ver de certa gente É mesmo sem eu querer A mais forte razão Como se doantei O tempo me clamente Me deu para eu sofrer Apenas ilusão Amores por mim passaram Como fogo às visões E a minha primavera Foi quase que eu só di Se os fados conquistaram O que tenho de bom Também deixo para vós A minha nostalgia Tanta gente me interna A faz sentir mais só Uma querer pisar Uma coisa mesquina Mas sei que no meu tempo Jamais podem ter dó Se eu sinto no meu cantar A vossa vida e a minha Se eu sinto no meu cantar A vossa vida e a minha Eu sinto no meu cantar Eu sinto no meu cantar